O que mais? Pra mim fazer. Pobrema. Eu sempre fui muito apaixonada pela língua portuguesa e gosto muito de ler também. E aí a leitura ajuda muito. Ajuda. Ajuda bastante. Até na internet, né? Coisas legais, né? Sim. A internet, a leitura ajuda bastante. Eu sou mais antiga, eu gosto muito dos livros físicos mesmo. Gosta? Gosta, eu prefiro. Até pra também fugir um pouco desse negócio de estar no celular. Eu acho que a energia é outra, sabe? E também porque eu tenho gráfica. Eu preciso divulgar aqui. Brincadeira. Eu falei, se é que as pessoas continuem consumindo. Não imaginava que foi garçonete. Nem que era Joana. E nem que tinha gráfica. Olha, surpreendendo. Surpreendendo, cara. Mas é muito louco, né? Teve uma época, um fato meio aleatório, mas dentro do nosso contexto. Teve uma época da minha vida que eu achei que eu precisava renovar as pessoas que eu tinha contato mais próximo, né? Porque, queira ou não, a gente é um pouco da média das pessoas que andam.